olá pessoal tudo bom com vocês espero que sim e no vídeo de hoje só vamos aprender a fazer um sabão neutro caseiro aqui aqui eu ralei um sabão uma barra de sabão de coco e aqui um sabonete é antibacteriano tá desse aqui ó na realidade está escrito antibacterial é a mesma coisa antibacteriano ralei os dois e agora vou despejar aqui aqui os dois ralado tá e vou colocar água fervendo aqui um litro de água fervendo até dissolver isso aqui tudo pessoal um litro de água agora vou mexer até dissolver quase derreteu tudo aqui ó mas agora vai mais um litro de água fervendo aqui aí ele já acaba de dissolver tudo e depois vamos propor próximos ingredientes aqui pra fazer esse sabão praticamente ele vai ser um sabão neutro quase neutro né pessoal eu vou usar esse brilhante aqui sem perfume vou usar esse daqui vou usar duzentos e cinquenta na realidade aqui é ml mas vai ser grama tá desse aqui e mais um litro de água fervendo aí quase dissolveu tudo e se mesmo que não dissolver tudo pessoal depois é na segunda parte desse vídeo eu vou mostrar como que faz vai ter dois vídeos do sabão aqui essa é a primeira parte depois vai ter a segunda aula 1 e aula 2 e agora pessoal os duzentos e cinquenta gramas aqui de sabão em pó e agora vou mexer aqui observa que ele já dá uma engrossada agora cento e vinte e cinco gramas de bicarbonato 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 de sódio coloquei os duzentos e cinquenta gramas de sabão em pó sem cheiro agora vou colocar e foi o cento e cento e vinte e cinco gramas de bicarbonato também pessoal agora cento e vinte e cinco gramas de vinagre de álcool vocês observam que quando joga ferve é vinagre de álcool mas não colorido tá o branco agora ele começa a querer engrossar ó pessoal lembrando que aqui tem um sabonete antibactericido ralado e um sabão de coco uma barra de sabão de coco ralada tá você querendo você pode usar outro sabão outro sabonete que seja branco tá mas não adianta substituir a barra de sabão de coco que vai ser um sabão aqui meio que neutro foi o sabão uma barra de sabão uma barra de sabonete de 90 gramas cento e vinte e cinco ml de bicarbonato cento e vinte e cinco ml de vinagre branco e 250 gramas de sabão em pó e aqui tem dois litros de água fervida pessoal fervendo tem que jogar aqui para dissolver tá o sabonete e o sabão e agora vou colocar mais dois litros de água fria agora pessoal e vou tampar isso aqui e vou deixar de oito a dez horas quieto sem mexer aí amanhã que eu vou arrumar esse sabão ok por isso que vai ter a aula um aula dois agora os dois litros de água é da torneira natural tá aqui foi um tem três litros e agora vou colocar mais são quatro litros e agora vou deixar até amanhã isso aqui isso aqui vai ficar bem grosso até amanhã e depois eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço limpa a roupa muito bem pessoal até aquela sujeira que fica no fundo da máquina ela limpa devido ao bicarbonato e o vinagre pra lavar banheiro pra limpar piso é excelente esse sabão aqui então até amanhã pessoal até a segunda aula desse sabão fica com deus se inscreve no meu canal pelos dias de atório com vocês dá um joinha se gostaram e tchau tchau